Então agora a gente vai fazer no Java, tá certo? Este mesmo exercício aqui, tá bom? Então tá aqui Até vou pegar e vou copiar isso aqui só pra mim aproveitar a estrutura Então, novo, ficheiro Java, vamos dar o nome de avaliação Então, Ctrl V Onde é que está aqui? Tá aqui Então vamos agora, eu só vou pegar isso aqui e vou trazer pra cá E vou copiar então Vou copiar aqui do próprio C Vou copiar isso aqui do próprio C, já que é a mesma coisa Tá, beleza O nome aqui é avaliação Aqui no Java tem que ser exatamente, tá pessoal? No Java tem que ser igual, igual, igual Então aqui Tá, beleza Então tá aqui a estrutura Então basta, então, eu agora começar Eu até vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse mesmo que tem aqui no C Tá Porque, por exemplo, olha só pessoal A questão da variável aqui é exatamente a mesma, tá? Float Então aqui eu vou usar agora sim, então Prova1 Recebe, então Float Ponto, eu preciso converter, né? Em vez de ter o printf, então aqui eu uso o joptionpn.showmessage Dialog Digite a nota da prova 1 Tá ok? Beleza Agora eu faço isso aqui Pros meus outros 2 Que eu tenho aqui Tá Prova 2 Prova 3 Tá 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 Beleza Beleza Tá 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 Prova1 Recebe Prova1 Vezes 2 E assim eu tenho aqui todos os dentes Média Recebe Média Aqui Então aqui Simplesmente eu boto um joptionpn aqui Dialog E aqui então eu coloco A média Final foi Veja que eu não preciso ter Isso aqui, né? Veja pessoal como é bem mais simples Você trabalhar no java, né? Deixa eu compilar isso aqui Opa Esqueci alguma coisinha aqui Ah sim, aqui atrás Faltou Fechar Mais um parênteses Veja que tu errou Não tem problema nenhum Tá Nesses erros que você acaba evoluindo Opa Tem mais erros Vamos lá Show message Dialog Vamos ver aqui Show message Ah claro Não é show message Meu Deus É show input Porque eu estou entrando com informações Entrada Que eu estou entrando com informações Entrada Aqui é show input Vocês já devem ter percebido isso, né? Quando eu escrevi Mas como vocês não podiam me avisar Input não Input Vamos compilar Vamos ver agora Eu acho interessante Quando dá esses erros aí Porque é aí que vocês acabam Evoluindo, né pessoal? Joption Joption Vamos rodar isso aqui De novo Vou dar aqui um 8, 8 e 8 A média Foi 8 Tá certo? Então mesmo tendo os pesos diferentes Como todos os notas foram 8 Então a média final Foi 8 Beleza? Então acho que vocês entenderam isso aqui, né pessoal? Espero que vocês tenham entendido Isso aqui não é difícil É fácil Eu estou fazendo essas vídeo-aulas Algumas aulas estão ficando até curtinhas Mas para mim não misturar Então Esse exercício especificamente Do automóvel Com solução Para Java Claro que existem Tu tem como fazer um programa em Java Com uma telinha bem bonita e tal O que não vem ao caso Aqui agora Tá ok? Então valeu Um abraço Até mais Tchau